sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje o cantor ricardo coração de leão ricardo coração de leão é um cantor brasileiro famoso por músicas como domingo no parque e eu gosto de você e também por ter vencido o programa qual é a música apresentado pelo apresentador silvio santos ele nasceu em 1950 no estado de são paulo e ficou nacionalmente conhecido após participar de vários programas de auditório da época dos anos 80 apresentados por silvio santos seu nome artístico inclusive foi dado pelo próprio apresentador ao longo de sua carreira ricardo lançou 21 discos vendeu 3 milhões de cópias e ganhou três discos de de ouro e platina tendo inclusive muitas de suas músicas tocadas em novelas globais e suas músicas mais populares são domingo no parque e eu gosto de você além de cantor ele foi apresentado de tv e apresentou diversos programas ao longo dos anos em emissoras diferentes e também programas de rádio atualmente o cantor ricardo coração de leão tem 71 anos de idade e continua em atividade e apesar do tempo passado ainda segue sendo lembrado e escutado e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima